Boa noite galera do Rancho dos Vaqueiros e hoje estamos aqui para mais uma live. Hoje papo de cowboy com ele, um dos grandes representantes da modalidade de rodagem cutiano, Alex Marques da cidade de Virigui, o famoso Sete Mês. Falou um pouquinho mais dessa modalidade, falou um pouquinho da sua carreira, dos grandes títulos, dos seus títulos que obteve durante a sua carreira toda. Longa carreira de competidor de cutiano. Boa noite Sete Mês, boa noite Silão. Boa noite, boa noite a todos que estão assistindo a gente agora. Vamos lá, vamos ver o que vai. Boa noite Reiki, boa noite a todos que estão assistindo a gente, boa noite Sete Mês. Satisfação receber você aqui. Vamos saber mais da carreira do homem, né Reiki? Vamos falar um pouquinho mais da carreira do homem, dessa modalidade que vem tanto crescendo, vem tanto se destacando no Brasil aí, com grandes rodeios, com grandes eventos, levando a modalidade de cutiano e hoje nada mais, nada menos do que ele. Alex Marques para falar um pouquinho mais sobre essa modalidade, para falar um pouquinho mais sobre o cutiano no Brasil, que é uma modalidade que não pode se perder, né Reiki? Com certeza, o rodeio do cutiano hoje é tradição, é do Brasil, é brasileiro, e a gente tem que lutar para não deixar acabar isso aí, que é raiz nossa, né, que ninguém vai conseguir imitar nós, você entendeu o cutiano? Nós não temos crônico isso aí, nós somos um único. É o estilo brasileiro de fazer rodeio, né? Com certeza. É o estilo brasileiro de fazer rodeio e que vem crescendo, se destacando, vem tomando uma proporção muito grande no Brasil, com grandes animais genéticos, grandes tropeiros investindo muito em genética no cutiano, e hoje vem crescendo muito, até mais do que o rodeio em touro, né Silvio? É tradição, né brasileira, né? É uma tradição que não pode morrer, né? Ah, não pode, né? E aí, Sétimaísico, quando começou a sua carreira, onde foi? Ah, eu comecei a montar no final de 92, você entendeu? O primeiro rodeio da minha vida foi em nosso patrimônio, que esteve aqui perto, em Santa Antônia da Paraguá, que foi em Major Prado. Major Prado. O primeiro animal que eu montei na minha vida foi de um tropeiro, que até hoje ele entrou no meu Facebook, mas há muita época eu não vi ele, que chama Daniel Ferreira, você entendeu? Eu tinha um ótimo plantel de animal na época, você entendeu? Da época de 90, você entendeu? Montei num animal dele, foi o primeiro cavalo que eu montei na minha vida, eu chamava Selvagem, assim dizer, um cavalo vaio. E dali, vim aperfeiçoando, você entendeu? E aprendendo a montar dentro do rodeio, porque hoje é o contrário. Hoje, tudo quanto é lugar, tem arena, o peão se prepara para chegar no rodeio. Antigamente não, né? A gente tinha que aprender na croa mesmo, na lida. Então, ali o peão levava para se aperfeiçoar no rodeio, e no termo de 3 a 4 anos, para começar a ganhar um prêmio, você entendeu? Porque tinha que ser na lida, no dia a dia. Na prática, né? Tem que aprender na prática. Hoje não, hoje os meninos chegam preparados, você entendeu? A genética é diferente, tanto o peão como o troca, você entendeu? Então, aí começou tudo. Aí depois disso, fui ganhando prêmio, fui aperfeiçoando, fui demonstrando que eu sabia fazer o melhor, muntei no Sodei-Bão, ganhei bastante prêmio, você entendeu? Muntei em Colorado, muntei em Santa Fé. Aqui, região nossa, eu era peão de região. Nós montávamos na faixa de 28 a 30 rodeio no ano, você entendeu? Que na década de 90 até 2002, o rodeio tinha uma força imensa do Coteano, você entendeu? Então, você não se preocupava de ficar viajando tão longe. Então, a gente montávamos na região tudo aqui, e nessa região aqui, eu creio que dá para contar onde eu não entrei, e não fui finalista, você entendeu? Foi campeão aqui pertinho, em Bilac? Fui, fui campeão em Bilac, fui bicampeão em Clementina, fui campeão em Ouro Verde, fui tricampeão de Rubiácia, fui vice-campeão em Guararapes, fui campeão em Regente Feijó, você entendeu? Fui campeão em Coroares, já fui finalista em Turiúba, você entendeu? E qual desses títulos aí, qual marcou mais na sua carreira? Ah, rapaz, eu vou falar para você, o título que marca na carreira de um peão, é a primeira vez que ele ganha um título de campeão, você entendeu? E o primeiro título de campeão na minha vida, eu fui, graças a Deus, fui honrado por isso, foi dentro de Bilac, você entendeu? Porque era um rodeio muito comentado na época, e não era qualquer peão que montava dentro de Bilac. O rodeio de Bilac no Coutinho era a referência regional, na época da década de 90, até na época de 2008, 2010 ali, tinha o rodeio de Coutinho muito bom ali no Bilac. Qualquer uns três anos que parou lá, o Coutinho? Por aí, por aí, de três a cinco anos mais ou menos, já não vem tendo Coutinho lá. Então, o Bilac, cara, era um rodeio que... Os peões não estavam em Barreto, não estavam nas festas grandes, montavam em Bilac. Então, era um rodeio que não era fácil de montar. Você vê que os convites eram dados em jales, você entendeu? O Tamarós, que era o presidente, ele gigia o nível de uma peãozada de ponta na festa dele, você entendeu? E era um rodeio que eu tinha vontade de montar, você entendeu? Por isso que Bilac se criou esse nome no rodeio que era Bilac, né? Sim. Aí, eu tive uma oportunidade, fui lá, e entrei na final entre os melhores pinhão que estava na época, você entendeu, no destaque, e fui consagrado um campeão de lá, certo? Através de Bilac, abriu as portas para mim, fui montar em festas de nome, maiores, você entendeu? Montei em Colorado, montei em Santa Fé, tudo através do quê? Dessa festa, Bilac. Você entendeu? Ali foi tudo onde começou, eu consegui montar nas melhores festas, certo? E eu montei nas outras festas aqui em Porto, que é Buritano, Caracarro, Bilicuí, que a minha cidade, né? A gente não pode deixar de falar que era uma das melhores festas também. Bilicuí na época da fase do rodeio, fora de ouro mesmo. Quando deram aquele esmiragá, ele aí, depois, sete meses, o final do Bilicuí também, né? Isso, o saudoso José Antônio Vieira de Andrade, o grande final, o Tutu, o Ronaldo Aparecido. Agora o seu filho, o Igor. É, o Igor já vem da safra nova, você entendeu? É um menino que vem se destacando muito aí, merece, tem muito orgulho de ser pai dele, você entendeu? É um menino que, ele se dedicou e demonstrou o que ele queria, você entendeu? Porque, eu sou realista, ele já esteve aqui, eu acho que ele comentou alguma coisa, assim, da minha parte, eu não queria que montasse, porque a gente sabe o risco que tem, o perigo, você entendeu? Você não quer ver um filho sendo pisoteado aí, sem poder não fazer nada, né? Teve um acidente, aconteceu com ele, que me entristeceu, você entendeu? E eu ainda estou pedindo para ele, ele falou, filho, não muta, você não está bem hoje, ele montou no animal, não foi bem, eu falei, o negócio não está bom, não muta. Não, pai, eu vou montar. E acabou montando, e veio, aconteceu um acidente, um percurso meio grado aí, quase perdi ele, você entendeu? E aqui no, eu fiquei muito sentido, aí eu pedi para ele, ó, você não muta mais, que eu prometo para você, que nunca mais, eu nem a cavalo, eu ando, vamos fazer um pacto. ele olhou para mim, ele deu risada, e falou assim, pai, é o seguinte, se o senhor está com medo, eu não estou com medo, meu sonho é ser um peão, igual o senhor, quero honrar o senhor, quero ser um peão de novo, você entendeu? E não vou parar. Aí eu baixei a cabeça, seja lá que Deus quiser, pois está aí o menino, dando alegria para Beribi, levando o nome de Beribi nas finais de Barretes, duas vezes consecutivas, duas vezes consecutivas, e é um peão hoje que todo mundo vai comentado, e só tem que dizer, orgulho, obrigado filho, por ser, ter investido nessa carreira, por mim, se dedicado por mim, que ele queria ser o meu exemplo, você entendeu? Ele, espelha ele em mim, você entendeu? Eu tenho muito orgulho de ele. E está muito difícil hoje, não é o Zatimense, porque o moleque ali hoje em dia, que vamos lutar em boi, vamos lutar em boi, pelo momento de fama, pela adrenalina, vamos colocar essa, não todos, mas a maioria da molecada hoje quer lutar em boi para fazer bonito para as menininhas, e não é bem assim que funciona, e o moleque na idade dele, escolhe lutar em cutiano, então já não é mais questão de aparência, de momento, é porque gosta mesmo, é porque gosta mesmo, e ele veio e veio com tudo para mostrar que essa safra nova de cutiano não vem me fazer a mudança mesmo, né? Não, ele, ele, veio fazer a diferença, não só ele, quando tem uns amigos meus que também tem filhos, sente o mesmo orgulho que eu tenho, como o Tamiro Lima, como o nosso amigo, como chama o Joacir, que tem o Luizinho, o Piranha, que tem o outro menino dele lá que é um menino que vem se destacando, que vem entrando na safra nova e que vai levar essa geração, essa tradição de rodar do cutiano para frente, porque é muito importante isso, ter bons competidores para manter esse nível de bons animais também que está tendo, né? Com certeza, igual tem o Marão, tem o menino dele, então são os meninos que eles se dedicaram no que eles querem, certo? Então hoje o cutiano precisa do que? Revelação, certo? Hoje o cutiano ele faz a diferença, só não vê quem não quer, com certeza, só não vê quem não quer, você entendeu? Os meninos, novos, 100% sabem o que fazem, não levam a brincadeira, montam demais, tropa de hoje, não tem nada a ver com tropa de década de 90, década de 90 a tropa era aquela tropona mais comunzona, uma tropona mais light, como se diz, tinha os animais difíceis de montar, tinha, tinha, mas hoje não, hoje é genética, hoje a tropa tem força, tropa é bem tratada, é bem, como que eu vou te dizer, ela é preparada para aquilo ali, você entendeu? Então se o peão também não for preparado com a tropa que nós temos hoje no Brasil, tem muitos investimentos em animais no Brasil de cavalo, que antigamente não tinha, não tinha, hoje é muito, os investimentos são muito altos para cavalo hoje. Eu não sei se ele concorda, trem fazendo, trem redomando, trem, hoje é genético, não, hoje gera isso aí tudo em torno de genética. Antigamente para o cavalo dar 89, 90, 91, era muito difícil. Não, isso era raro. Hoje? Hoje, então hoje eu peço, não é porque eu mudo, sou um competidor do gutiano, você entendeu? Mas eu peço para as comissões para estar atenção e muito nisso, porque o plantel de animais hoje é muito bom, cara. Não é fácil hoje o cara ter uma tropa boa igual ao Tito Cardoso, igual ao Roberto de viagem. Entendeu? É, os caras até... Para manter os animais são muito caros. Sim, você calcula aí, vamos lá, tem uns cavalo aí, cara, que muitos bois não dão uma nota com o cavalo dar. Se você ver hoje o padrão de boiada e tropa no nível de um rondeiro grande, o boi, se for ver, o boi está perdendo para o gutiano. O gutiano vai se sacando muito. Você entendeu? Então, tudo isso, todo mundo tem que prestar atenção nessa situação. Só que é aquele velho ditado, né? O povo fica veve de momento. Ah, o boi está assim, o boi está assim, então esquece o cavalo e fica só ali, ó. É igual você acabou de dizer agora, os meninos só querem montar em boi. Por quê? Porque o ibope está em cima do quê? Do rodeio do touro. E outra, a maioria dos eventos hoje ainda, infelizmente, ainda mantém só boi, né? Sim. Aí o que acontece? O menino hoje ele quer virar peão, na cabeça dele é ser um peão de touro. Você entendeu? Mas graças a Deus, hoje tem uns meninos aí, como o meu filho e mais uns demais aí, não quiseram, quiseram investir no cavalo. Você entendeu? Então, se vocês for analisar, esses meninos são o futuro são o futuro do cutiáno. E que eles não vão deixar essa bandeira cair. E que é um futuro bem promissor, porque está vindo molecada difícil aí. Ó, eu vou falar com você, eu tenho 28 anos de rodeio, eu vou falar com você, não é fácil competir com esses meninos. A gente tem o quê? Tudo quanto é técnica dentro do rodeio. Eles não, eles mudam na ignorância mesmo. Eles vai pra cima... Aprende o jeito deles, né? Eles vai pra cima e que se dane o resto. Deixa eu mandar um abraço pessoal, vem comentando nossa live aqui, ó. Olá, o Matheus da erva de tereré. Falando em erva de tereré, eu vou dar um gole na minha erva aqui. Serve nossa erva de tererézera aqui, hoje tomando a pura folha. Um abraço, Matheus, vocês aí que gozam, bom tereré, erva de tereré, os tererézeros é a erva que o rancho do baqueiro toma. Lá de Ribeirão Preto você vai pedir sua erva no Instagram, vai te entregar aí na sua casa. Erva de tererézera, os metaburrito, pura folha tradicional. E não deixando agradecer também que é andar no estilo, que é andar bem trajado. gastando pouquinho. Onde que é, Silão? Calamari, né? Calamari Coutre, Arassatuba, a loja mais completa, a loja Coutre mais completa de Arassatuba e região. Você vai receber tudo na sua casa, gente. Entra lá na página, no Instagram, tem tudo lá, todas as postagens, chapéu, calça, laço, espora, faca, o que vocês imaginarem, o que vocês precisarem no estilo Coutre é na Calamari. E bonés personalizados, bonés do rancho do baqueiro, JB Coutre junto com a gente, tá ok? Um abraço à galera aqui, lá de Rio Verde do Mato Grosso do Sul, Kleber Borges assistindo a gente. Um abraço também lá de Itaboraí, Rio de Janeiro, Soudo Putiano, Walter Valtinho, lá de Itaboraí, do Rio de Janeiro, assistindo a gente. Muito obrigado. Vai compartilhando nossa live aí, viu galera? O pessoal vem comentando, curtindo aqui, vai compartilhando nossa live, dá uma força pra nós aí, pra ir divulgando, o pessoal vem assistindo, Cigano Ferreiro, boa noite. André Costa junto com a gente, Paula Teixeira, boa noite, manda um abraço pra mim, Paula Narradora, Alô Paula, sabe só vir fazer uma live com nós aqui, né? Então rapaz, a galera vem chegando, Igor Brito, você conhece o Igor Brito? Nossa, esse aí mora no meu coração. Boa noite aí, aí eu sou fã, orgulho de ser seu filho, ó, oigão, fartou você aqui com nós, hein? Walter Valtinho, e faltou isso.